O que é que o cabeleireiro Mafalda Gomes tem para oferecer aos futuros noivos que queiram realizar um casamento em breve? Tem para oferecer uma inovação a bons preços principalmente, como a parte de cabeleireiro também, faz todo um sentido haver uma parceria e cada uma dedicada à sua área, ajudamos as noivas de facto a encontrarem o melhor e as melhores soluções, prestando um serviço muito, muito personalizado. A Fala Gomes tem bastantes parcerias então com vários serviços que estão aqui disponíveis na exposição? Sim, existem as parcerias também com o transporte de noivos, que é o caso da RetroTouring, que também é uma empresa que se dedica ao serviço de transporte de noivos, motos com sidecars e carros clássicos, no caso de um Carocha ou de um Cinca de 1955 e também temos parceria com a Bikes de Candy Bar, que é um serviço que agora está muito em voga, que são as bolas de Berlim, mas já mais dadas assim para a evolução, as bolas de Berlim de Alfarroba e os granizados e sempre que há festas de facto onde mesmo que nós façamos desfiles, porque nós também fazemos desfiles em nosso nome, para apresentar novas tendências a nível de maquiagem, a nível de cabelos, gostamos de fazer coisas diferentes e então podemos fazer muitas vezes uma entrada, como se for o caso de um desfile de noivos, a entrada com a moto com sidecar e a Bikes de Candy Bar, muitas vezes está presente também a oferecer os serviços de granizados e de bolas de Berlim. Os noivos procuram frequentemente os vossos serviços? Sim, graças a Deus que nos procuram. Procuram-nos muito porque, para além de sermos muito prestáveis e darmos uma resposta rápida também, pedem-nos conselhos e nós tentamos sempre ajustar tudo ao promenor, sem deixar nenhum detalhe e há muitas vezes noivos que escapam detalhes e que nós os alertamos e conseguimos-lhes também levar a um bom porto, digamos assim. Exato, isso é bastante importante. Joana, acha que este tipo de exposições na Vila de Oco são importantes para exibir os vários serviços que têm disponíveis para os noivos? Sim, as exposições cada vez mais são importantes para demonstração de facto do leque vasto que existe agora na parte dos casamentos e não se singirem muitas vezes, e porque existe isto, quintas que simplesmente vendem um pack todo e às vezes aquilo não corresponde ao que ou ao que os noivos querem. E o facto de existirem este tipo de exposições, onde podem estar vários expositores, podem ser exatamente com os mesmos serviços, mas há um leque, há a diferenciação e não haver simplesmente chegar ali e empurrarem ao noivo um pack quando depois eles chegam à altura e não corresponde às expectativas. Acho que isto são bons incentivos, é muito bom também demonstrar o negócio local, principalmente porque tem que crescer o negócio local.